A gente sabe que os prefeitos têm autonomia, né, pra agir neste momento. Mas manter a unidade, o único decreto, neste momento, principalmente nessas regiões de maior incidência da Covid, não seria o mais interessante? Bom, primeiro, deixar claro que a autonomia é dada quando o Estado não está em situação de calamidade. Quando o Estado está em situação de calamidade, quer dizer o quê? A demanda por leitos é maior do que a oferta. Então, não tem como o prefeito flexibilizar num município ou no outro que não seja uma regra única. Porque o que está em jogo ali é a demanda por leitos. Então, todos os pacientes no Estado de Goiás demandam com a central. Distribui-se os leitos. Olha, se a situação de calamidade é em todo o território do Estado de Goiás, Não se pode ter medidas e protocolos diferentes daquele que foi definido agora pelo governo. Se amanhã nós sairmos dessa situação onde a demanda seja menor e o número de ofertas de leitos maior, tudo bem, nós vamos flexibilizando, tá certo? E os municípios também vão flexibilizando. Mas, neste momento, nós temos que pensar o contrário. É como realmente diminuir a contaminação, como aumentar o isolamento social, como diminuir a demanda de leitos e UTI, para que daqui 14 dias, aumentando ainda a vacinação nesses dias, possamos ter uma melhor condição para não deixarmos pessoas morrendo sem ter tratamento. Hoje, nós temos várias pessoas que deveriam estar na UTI e que estão em enfermarias, tá certo? Enfermarias com oxigênio, com atendimento médio, mas não com todo aquele aparato que deveria se ter para acompanhar um paciente com o caso do Covid, dessa nova variante que está aí. Governador, nessa nova atualização desse decreto, o que muda, diferente do outro escalonamento que aconteceu no ano passado? O que muda é exatamente o ponto de dizer, olha, neste momento, o Estado está em calamidade. O que muda é que uma primeira onda, nós nunca atingimos o nível de gravidade como estamos atingindo agora. O número de mortes nunca chegou, o patamar que chegou agora. Porque a variante, a que está aí agora, não é o primeiro vírus. É um novo coronavírus. Seja ele a cepa de Manaus, seja ela a cepa britânica, o que mostra é que a capacidade de transmissibilidade desse vírus e a quantidade e a carga viral que ele joga no organismo da pessoa é brutal. É duas vezes maior do que a primeira onda. Então, você vê a pessoa com 30 anos de idade morrendo. Antigamente, eles diziam, não, eu tive uma gripe, eu tive uma faringite, eu tive uma cefaleia. Hoje, ele está morrendo. Então, as pessoas precisam entender que essas variantes que estão agora vindo, tanto a britânica que entrou aí, provavelmente, no aeroporto de Brasília, foi detectada em primeiro lugar em Lusiana, em Valparaíso, já chegou em Anapos, infelizmente, já deve estar no estado todo, como essa de Manaus também, que já chegou no Brasil todo, elas têm comportamentos totalmente diferentes da anterior. Elas são muito mais agressivas, elas têm uma carga viral muito maior, uma transmissibilidade muito maior e uma mortalidade muito maior. É por isso que tem que ser um tratamento diferenciado. Nós não podemos, aí, ficar relativizando essa segunda onda, porque os malefícios que essa nova variante está produzindo é algo inimaginável. E nós ainda estamos, ainda, na curva crescente da contaminação. Nós não estabilizamos ainda. Nós estamos pedindo à população, os 14 dias, é para nós podermos estabilizar, para que não haja uma sobrecarga maior dos hospitais e depois começarmos a liberar novamente. A situação está complicada, viu, Loares? Não temos nem escolha neste momento. Governador, tem uma situação... Boa tarde para o senhor, obrigado aqui por falar com o Balanço Geral. A gente ouve muito, né? As redes sociais, infelizmente, elas viraram campo de batalhas. Ah, por que não se aumenta leito de UTI? Ah, por que não se faz isso ou aquilo? Como se fosse a saída só aumentar leito de UTI. Qual que é o retrato que vocês estão enxergando daqui a um mês, governador? Como é que? Como é que? Qual que é a previsão? Oi, Loares. Está ouvindo agora? O que eu estou dizendo é o seguinte, governador. A gente tem acompanhado muitas pessoas que vão para a internet e simplesmente questionando por que não aumenta leito e tudo mais. A gente sabe que está aumentando, mas qual é a realidade? O que a gente pode esperar daqui a um mês? Bom, Loares, muito obrigado aí por estar participando do seu programa. O que esperar daqui a um mês vai depender, Loares, muito obrigado pela pergunta, vai depender de como a população vai se comportar. Se a população do Estado de Goiás se convencer, como se convenceu no nosso primeiro decreto, em março de 2020, nós vamos sair bem do problema. Recuperamos, está certo, vidas. Salvamos pela Universidade Federal de Goiás mais de 3.400 vidas que iriam a óbito. Recuperamos o Estado de Goiás. O Estado de Goiás foi o Estado que mais cresceu do ponto de vista de produção industrial. Agora, se neste momento, essas pessoas que ao invés de terem gestos de solidariedade, de alguns, não generalizam, de alguns, ter um gesto de solidariedade, preferem animalizar o relacionamento, tornar cada vez mais agressivo, estimular a desordem, estimular o não uso da máscara, propor eventos, festas e tudo mais, é lógico que nós vamos para um processo de colapso, porque a demanda hoje é maior. Então, eu lhe respondo objetivamente. Se a sociedade entender que em 14 dias nós podemos salvar muitas vidas, nós precisamos do isolamento social. É isso que eu peço. Estou pedindo nada a mais. Porque a tese de leitos, isso é de um primarismo, está certo? Irresponsável. Eu recebi o Estado com 250 e pouco, 260 leitos, está certo? Eu estou com mais de 860 leitos. Agora, a pessoa acha que é o leito. É o que eu costumo dizer, o Loris, como se você chegasse no supermercado e dissesse, olha, me dê um kit aí com anestesista, com fisioterapeuta, com intensivista, com enfermeira, com técnico de enfermagem, com técnico de raixi, com maqueiro, com a pessoa da limpeza, como se fosse assim. As equipes estão estafadas. É difícil tratar um paciente com Covid. São ações delicadas. Entubar um paciente, saber ventilar um paciente, saber adequar tudo isso dentro de um protocolo, é dificílimo. Não pense que aquilo ali que chegou simplesmente, ligou a máquina e ela funcionou, não. Cada paciente é um paciente. Bater o paciente, como nós chamamos de posição prona, virar o paciente, que está entubado. Você tem que virar ele na... Ficar de bruço. Você acha que isso é fácil? Então as pessoas precisam ter noção dessa realidade. Eu fico estrandalizado de ver ainda essas pessoas com esse discurso, enquanto elas estão gritando aqui na rua, na praça, sem março. Eu estou aqui arrumando leite para amanhã, quando eles estiverem contaminados, eu tenho leite para recebê-los. Isso aqui é isso, Aluari. Essa é a realidade. Ontem, quando eles estavam fechando a BS 153, Aluari, sabe o que tinha lá? Caminhão com oxigênio e caminhão com medicamento. Travado lá. Então, tem lógico uma coisa dessa. Há uma atitude insana. Nós estamos vendo a situação acontecer dentro dos nossos amigos. Eu perdi pessoas amigas, próximas, pessoas assim... Todos nós temos aquele ambiente de proximidade. Quantos policiais militares nós estamos perdendo, gente? Todo mundo. Nós estamos com mais de 10 mil óbitos em Goiás. Vidas. Então, o que a gente tem que pedir para as pessoas? Tem um nível de compreensão. Ninguém quer fechar nada. A culpa não é do decreto. Isso é uma mentira, Aluari. Isso é uma mentira. Isso é uma irresponsabilidade. Dizer eu quebrei porque o decreto. Não. Se nós estamos passando por dificuldades, é porque o vírus está matando as pessoas. Esta é a realidade. Não vem responsabilizar A ou B, não. Quem é que quer fechar alguma coisa? Quem é que quer produzir dificuldade para o cidadão ter emprego? Não existe isso. Agora, se nós estamos em uma escala como essa, em crescimento exponencial de vidas que são perdidas, nós temos que ter atitudes. Essa atitude não agrada, mas não tem outra. Então, é por isso que eu peço a compreensão de todos. Por favor, entendam o momento que nós estamos vivendo. Respeitem a vida. Isso é que é fundamental.